Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Samsung Galaxy A04S 4G versus o Motorola Moto G22 4G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos dois celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E para dar início nesse vídeo, no Galaxy A04S ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.0 GHz, com chipset da Samsung Exynos 850 e vem na versão 3 ou 4 GB de RAM. No Moto G22 ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.3 GHz, com chipset MediaTek Helio G37 e vem na versão 4 GB de RAM. No Galaxy A04S ele vem com uma memória interna de 32 GB, 64 GB ou 128 GB e expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Moto G22 ele vem com uma memória interna de 128 GB e expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy A04S ele tem um peso de 195 gramas. No Moto G22 ele tem um peso de 185 gramas. No Galaxy A04S ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas HD+. No Moto G22 ele tem uma tela infinita Max Vision de 6.5 polegadas HD+. No Galaxy A04S ele tem uma tela de 90 Hz, tela IPS LCD e uma câmera frontal de 5 megapixels. No Moto G22 ele tem uma tela de 90 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 16 megapixels. No Galaxy A04S ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a macro de 2 megapixels e a sensor de profundidade de 2 megapixels. No Moto G22 ele tem um conjunto de câmera quadro, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro e a sensor de profundidade de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, seu like ajuda muito os nossos vídeos e coloca aí no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição pra você comprar de forma barata e segura com todas as promoções e ofertas. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, é só você clicar no link da descrição e vamos deixar o link do nosso grupo de WhatsApp de ofertas e promoções. Não perca a oportunidade de clicar lá e conferir todas as nossas promoções. E para dar continuidade, no Galaxy A04S ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 15 watts carga rápida. No Moto G22 ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 20 watts carga rápida. No Galaxy A04S ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. No Moto G22 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. E no resultado desse comparativo, entre o Galaxy A04S versus o Moto G22, o Moto G22 ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. E não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. E quer promoções todo dia e oferta, é só clicar no nosso link do nosso grupo do WhatsApp. E assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus